E agora a gente vai falar sobre plantinhas. Para quem gosta de cozinhar, não tem nada melhor que temperos frescos no preparo dos alimentos, né? Mas aí, você que mora em apartamento pode estar se perguntando, ah, ia ser ótimo, mas eu não tenho espaço para ter uma horta aqui dentro de casa. E se eu te falar que manter uma horta em um AP pode ser muito mais tranquilo do que você imagina ou do que parece? Quem vai nos dar dicas valiosas de como criar e manter essa hortinha, então, dentro de apartamento é a paisagista Lúcia Borges. Lúcia, seja muito bem-vinda! Muito obrigada, Vanessa. É um prazer estar aqui de novo aqui na Manhã da Piedade com vocês. Ah, e o prazer é todo nosso. E a gente já, ó, começa mostrando essa variedade de plantas. A gente está falando de espaço pequeno, né? Essa bancada aqui, ela não é muito grande. Olha a variedade de plantinhas que tem aqui, de hortaliças, é possível. Então, não falei bobagem, é possível sim manter uma horta dentro de um apartamento, por menor que ele seja. Sim, é muito possível, desde apartamentos muito pequenos, que tem uma varanda ou uma janela ensolarada, é possível você cultivar essas e muito mais. Ai, que ótimo! Então, vamos começar falando para o pessoal de casa. O que você tem que levar em consideração na hora de montar uma horta dentro de casa? A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é a luminosidade. Você tem que escolher uma janela ou um ambiente que bata sol, que seja uma, duas, o possível é três ou quatro horas de sol por dia. Não conseguindo essas três ou quatro horas de sol por dia, duas horas já é suficiente. Aquela claridade intensa aí, o sol, são favoráveis para a grande maioria de hortaliças, ervas e temperos. E aqui você trouxe várias plantinhas. Vamos falar aqui, passando por essas que estão aqui, que são fáceis de manter também, né? São todas fáceis, a gente compra tanto mudas já desenvolvidas, como a gente pode semear, fazer mudinhas, inclusive fazer todo o processo, né? Passo a passo, desde o início. Temos aqui a mais, talvez a mais campeãs aqui, seria a pimenta. Pimenta a gente tem diversos tipos. São plantas que elas dão várias safras, então é uma planta que dura muito tempo. Se você tiver espaço, você pode ir aumentando o vaso ou você pode ir podando e controlando, porque é uma planta arbustiva. Ou seja, ela vai crescendo, né? Ela vai enchendo. Assim como ela, manjericão, que a gente também está aqui. Eu tenho dois manjericão, um aqui, outro aqui, dois manjericõezinhos. E eles têm uns que são de estacas e outros são plantas de semente. E os dois brotam com muita facilidade. O manjericão e a hortelã são plantas que talvez, se você não tiver aquelas quatro horas, se tiver uma ou duas horas, funcione muito bem. Se ele não ficar no sol, ele pode ficar muito estiolado, muito comprido e às vezes suscetível ao aparecimento de pragas, principalmente pulgão e coxonilha. A gente não quer se alimentar com uma planta com praga. Então, por isso que é tão importante ter a insolação. E um local levemente arejado. Não precisa ser corrente de vento, mas arejar. A hortelã é fantástica. Eu falo muito dela. Se você quiser ter, tenha um vaso ou uma bacia com ela, porque ela é... As travasas, ela como o orégano, extravasam, crescem, ramificam sobre a terra. Então, é bom ter esse espaço pra ela se desenvolver. Tanto pra chá, quanto pra culinária. É muito legal. Tenho duas aqui que são nomes populares de salve. A salve verdadeira é essa aqui, que é uma planta medicinal e também muito aromática. Pode ser usada na culinária. Dá um tempero muito fantástico. E eu tenho aqui na frente, mais peludinha, com a folha mais larga. É chamada de sálvia peixinho ou peixinho da horta. Uma planta chamada de punk. Você sabe o que é isso, Vanessa? Punk. Punk. Não é, né? Punk. Eu pensei no estilo, né? Não. São plantas alimentícias não convencionais. Você pega uma folha dessa, faz a milanesa, tipo um peixinho frito e você serve na salada. Pra quem não gosta de comer peixe ou gosta da parte de vegetação, é fantástico, muito saborosa e nutritiva. Olha que bacana. Facinho de se manter também. E dá pra manter em pouco espaço. Sim, nos vasos que estão aqui, é os vasos que a gente pode manter. Quanto maior o vaso, pra aquelas que são mais arbustivas, melhores. Das que eu tenho aqui, a pimenta e o manjericão, mas alecrim também seria uma planta que precisaria de mais espaço, se você quiser ter uma muda mais generosa. Mas os outros, esses vasinhos pequenininhos que a gente compra violeta, calanchóis, funcionam. Os meus estão um pouquinho maiores, mas olha, minha mão não é grande, ela é bem pequenininha. E dá? Dá, dá muito bem. Gente, você falou dos aromas e tal, gente, televisão é que não passa cheiro, porque aqui tá um cheiro tão bom, mas tão bom. Só de manusear. Só de mexer assim, já vem um cheirinho muito bom. E a gente tá falando, 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 você em casa deve estar pensando, tá, mas como é que eu vou montar então, em casa, num apartamento ali, num espaço pequeno, uma hortinha? Que seja pra pegar aquele temperinho na hora de fazer uma massa, por exemplo, hortelã, colocar ali um orégano, como que a gente faz? Então, além do sol, se você conseguir, local arejado, é interessante ter uma terra estercada. Eu vou fazer um plantio aqui de duas que eu considero as mais queridas ou mais solicitadas de todos os meus clientes, que é salsinha e cebolinha. Todo mundo quer ter pelo menos uma hortinha pra poder temperar o famoso cheiro verde, que é composto por salsinha e cebolinha. Tô com uma jardineirinha aqui, não muito grande também, bem pequenininha, e já deixei preparado o pré, né, o pré-passo dela. Ela está aqui comigo, é a parte sobre drenagem. A gente pode usar tanto a brita, as pedrinhas, quanto também argila expandida, caco de telha, qualquer material pra colocar no fundo, pro excesso de água cair, porque o excesso de água também pode ser prejudicial. E a gente usa um paninho, uma manta de drenagem, pode ser coador de café, tá, sem problema nenhum, até uma camadinha de areia pra criar um feltro, pra terra não se misturar. Já trouxe uma terra bem estercada e eu planto assim, tá, gente, ó, com a mão na terra mesmo. É isso aí, colocar a mão na terra pra chegar no resultado que você quer. E essa terra tá super fofinha, bem estercada, pronta aqui pra essas raízes se desenvolverem. Esse tipo de terra, Lúcia, a gente já encontra em flora, floricultura, é possível encontrar tudo isso já pronto pra comprar. Tudo pronto, tudo pronto. Como você mora num apartamento, mas tem mãe que mora em casa ou tem uma fazenda, uma terra estercada funciona muito bem, ela tem que tá soltinha. Você pode plantar as mudinhas com sementes, desde o processo de semente, inclusive usar embalagem de ovo, eu já até furei, põe uma camadinha de terra, espalha as sementes aqui e espera o processo. Alface, gente, pode cultivar alface em vazio pequeno. Gente, olha isso. Eu trouxe três tipos de alface. A única coisa que eu coloquei, se você tem um apartamento e não quiser ter, né, a terra em cima dos seus móveis, eu coloquei um cachepô, foi só isso. Que é um detalhe, né? É um detalhe pra deixar ornamental. Tem alface roxa, a crespa e a lisa. Num minutinho brota e elas vêm assim, olha. Ah, meu Deus, olha isso. Você pode comprar a mudinha pronta. Como você compra a semente, faz o processo. Quando a mudinha tiver aí uns 4, 5 centímetros de altura, a maioria delas você já pode transplantar. Já transplanta pro vaso. Nesse caso aqui, eu já comprei mudinhas maiores, tá vendo? Pra tirar da embalagem, é muito fácil. Eu vou colocar, apesar de ser pequenininha, eu vou colocar duas salsinhas e duas cebolinhas. E sai o torrão, né? É isso que eu queria que você mostrasse. Sai o torrão perfeitinho, né? E aqui, olha, é só posicionar, acomodar com carinho. Eu não gosto de tirar, que são muito novinhas, estragando, puxando, não. Então, sempre eu aperto e aí eu vou colocando. Mostra aí, bem devagarzinho, pessoal de casa, vê. Aperta por baixo. Estou aqui embaixo. Se tiver muito difícil, você pode, inclusive, deixar, se soltar a terra, na própria terra aqui, está ótimo. Não tem problema, né? Não tem problema. Mas quanto mais raízes, melhor. A questão do torrão é só tentar preservar essas raízes, né? Isso, isso. A questão do torrão é preservar esse enraizamento. A cebolinha aqui é muito sensível. Só de manusear aqui, pode ser que ela murcha e nós, chegando em casa, molhando, a gente recupera ela toda. Perfeito. E é só completar com a terra que a gente está indicando aqui, até que essas mudinhas fiquem mesmo niveladas nesse espaço. O processo já está finalizando. Muito simples, todo mundo... Muito rápido também, né? Muito fácil de fazer e assim é gostoso, viu? Isso que eu ia falar, é uma terapia, né? Acaba que vira uma terapia. Inclusive, queria agradecer essa sugestão, foi sugestão da Niqueli, apresentadora do De Bem Com Você aqui, da TV Horizonte, que a gente estava conversando sobre plantas. Eu falei, ah, Niqui, estou querendo trazer algum assunto relacionado à planta. Ela fala sobre planta em apartamento, porque ela mora em apartamento e não sabia como ter uma hortinha. Niqui, esse quadro está sendo dedicado a você, então, ó, vamos aprender a fazer a hortinha aí num espaço muito, muito pequeno. Gente, eu estou impressionada tanto que é rápido, porque só no recadinho que eu dei aqui, já praticamente finalizou. Vou deixar aí para finalizar junto aqui, olha, porque é muito importante isso não só para as hortaliças, mas as ornamentais também. A gente, quando estiver finalizando, nivelando a terra, pressionar levemente, com carinho, porque planta bamba não enraíza direito. Para assentar, então. Para assentar, para ela ficar firme e poder crescer aqui e desenvolver. Perfeito. Com a cebolinha? A cebolinha e salsinha. Tomar um pouquinho mais de cuidado, porque ela é mais frágil. Mais frágil. Então, assim, é interessante a gente ter um cuidado com ela. Se você quiser, pode vir até com algum acabamento. Opa. Que eu tenho aqui, ó. É casco? Casquinha de madeira. Como também serragem. A gente compra serragem, dá um acabamento, fica bonitinho, protege a terra. Às vezes você já tem nos outros vasos de casa, você pode usar. Esse tipo de acabamento, além de proteger, além de dar o acabamento estético, ainda é funcional, porque protege a terra. Sim. Mantenha a umidade e evita, assim, se tiver muito sol, pode ser usado. Claro, única coisa, se você tiver um apartamento que é muito quente, tiver muito sol, você vai ter que ficar de olho na terra. E para isso é importante, às vezes, enfiar o dedo, perceber a umidade da terra e só molhar quando a terra estiver secando, para que não aconteça um encharcamento na terra. E acaba apodrecendo a raiz da planta. Exatamente. Perfeito. Gente, é muita informação. Muito rápido também. A gente está conversando, ela já está finalizando e é possível, então, manter ali uma hortinha bem saborosa, dentro de casa, dentro do apartamento, sem muito esforço também, né? E até frutos, não sei se você percebeu, nós temos moranguinho aqui. Gente, eu vou pedir para o Hudson mostrar esse aqui, ó, Hudson. Eu tenho dois. Tem um morango aqui. Eu tenho duas alternativas aqui de vasos, que eu acho fantástico. Aqui, o moranguinho dá uma florzinha e, em seguida, começa a formação do frutinho. O miolinho dá a flor, que vai se transformar no frutinho. É possível cultivar um vasinho pequeno. E aí você pode abusar da criatividade também, porque, né, você falou de opções de vasos, eu estou vendo que você tem aquele, eu não vou saber o nome, mas aquele apanhador que a gente encontra normalmente em casa, medidor, isso, Gegê, que a gente normalmente encontra em casas de ração, por exemplo, né? Sim, eu comprei para encaixar um vaso, tem de todos os tamanhos, você pode decorar, baldinhos decorativos, vasos personalizados, olha que cachepô lindo de cerâmica, o vaso está de plástico, uma coisa que eu acho interessante, para a hortaliça, a maioria delas gostam desse vaso de plástico, porque mantém a umidade, mas, às vezes, não tem nada a ver com o estilo da sua casa. Então, você pode vir com cachepô e colocar um vaso decorativo, às vezes diferenciado. Uma cozinha, a coisa linda que deve ficar assim, ó, do lado do fogão e toma cuidado também, né, onde vai colocar. Se você não tiver nada de espaço, de bancada, o aparador da janela já esteja estreito, é possível cultivar na parede. Ah, isso é uma dica muito boa. E eu trouxe aqui... Que são jardins... Deixa eu te ajudar? Um ripado. Olha isso, gente. Essa planta é aquela capuchinha, que tem tudo comestível, mas a que são mais apreciadas são suas flores. As flores são muito usadas nas saladas, nos pratos, e é uma planta muito legal, ela é meio trepadeira, eu escolhi ela para colocar aqui. Você pode ter um cestinho igual a minha aqui, como você pode ter vasos de parede... Sim, vou colocar aqui no chão para você... Ah, não, pode pôr aqui. Só para mostrar que a gente pode fixar o vaso, pôr duas budinhas, e ainda, se você não tiver esse ripado, um pallet, alguma coisa... Então vamos substituir. A Vanessa virou suporte de piso. Vamos substituir. Aqui eu tenho esse quadro que está feito pequenininho para você trazer e mostrar. Mas você pode mandar fazer numa tela, é simples, olha, é só uma tela pregada com madeira. É muito tranquilo, e além da função de ter uma hortinha aqui vertical, que você vai ter os seus alimentinhos frescos, tempero fresco, não existe coisa melhor, né? Não tem, não tem, não tem. Você ainda decora o ambiente que você colocar. E você pode pôr as ordineirinhas, inclusive, nesse espaço aqui, e ter sua horta vertical. Tem que bater sol para ela poder se desenvolver e crescer bem. Maravilhoso. Gente, quando eu estava conversando com a Lúcia, ela falou de micro... Micro... Micro verdes. Ui, quase caiu aqui. Deixa eu arrumar, é só tomar um bagulho. Olha a pessoa estabanada aqui, mas está viva. Está bem, não caiu não. Mas você falou dos micro... Micro verdes. Micro verdes. Eu vou fazer o seguinte, a gente está com o tempo corrido, né? Mas já fica o convite para você voltar aqui no Manhã da Piedade para ensinar. Primeiro, falar o que são esses micro verdes, não vale pesquisar no Google não, viu? Vou falar o que são esses micro verdes e mostrar o cultivo deles. Pode ser? Eu só posso dar um spoiler? Pode. Ele é a melhor opção... Para que câmera que eu olho? Olha para aqui. Melhor opção para quem não tem sol. Se você não tem sol, não tem espaço nenhum e adora um broto, vamos cultivar micro verde. Salada. Já pensei em salada já. Isso é maravilhoso. Já pensei. Tudo pequenininho, bonitinho. Então tá, ó. Essas plantas aqui, elas precisam de sol. Sim. Você volta então para dar opções de... Na verdade, são... É uma fase do cultivo da planta, eu não vou falar não para não contar todo o caso. Mas que a planta ainda não precisa do sol. Perfeito. Só a claridade funciona. Então já fica o convite para você voltar e explicar para a gente sobre isso. Eu volto. Lúcia, muito obrigada. Ai, que coisa boa te ter aqui. Muito, muito obrigada. Volte mais vezes, a gente já combinou aqui no ar. Sim. Para você voltar. Para ensinar o pessoal então a ter cada vez mais plantinhas dentro de casa. Isso, não é difícil, né? Não é difícil. Não é difícil. A gente viu que é fácil. Obrigada. Obrigada, viu?